Jibão de couro, a nova cara das vaquejadas Acabou a tradição de gado nas estradas Só vai de carreta maltratando a boiadas Mas um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Mas um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Tem o puxador junto com o seu berrante Tem vaqueiros ao lado que não dormem um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Acarregou o gado, ficou, foi atolada Não chegar no seu destino como foi o combinado E os vaqueiros cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiros cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vaqueiro faz é pra proteger o gado Passa o dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono da carreta fica preocupado Do vilha e do bezerro tá tudo machucado E o dono da carreta fica preocupado Do vilha e do bezerro tá tudo machucado Do vilha e do bezerro tá tudo machucado Do vilha e do bezerro tá tudo machucado Acordo de manhã cedo, rei da lingerie Que ela esqueceu Do quarto me rei a lembrança Do corpo sedutor que era só meu Foi só uma noite bastante Pra gente não esquecer Daquelas focuras de amor Que fez a gente enlouquecer Eu sei que ela nunca me esqueceu E deixou comigo um pedaço seu Ela deixou na intenção A lingerie ficou de recordação Ela deixou na intenção A lingerie ficou de recordação Música Acordo de manhã cedo, rei da lingerie Que ela esqueceu Do quarto me rei a lembrança Do corpo sedutor que era só meu Foi só uma noite bastante Pra gente não esquecer Daquelas focuras de amor Que fez a gente enlouquecer Eu sei que ela nunca me esquecer E deixou comigo um pedaço seu E deixou comigo um pedaço seu Ela deixou na intenção A lingerie ficou de recordação Eu sei que ela nunca me esquecer 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 Música Gibão de couro A nova cara das vaquejadas Música Vou contar a triste história De um vaqueiro afamado Trabalhou 60 anos De uma fazenda de carro E depois de ficar velho Do patrão por desprezar Música O patrão disse O patrão disse Vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais Escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto Pra você poder morar Música O vaqueiro disse Patrão eu te peço um favor Não tem casa e nem dinheiro E não sei pra onde vou Já que estou velho e cansado Deixa eu morar com o senhor Música E o patrão disse Vaqueiro na planta encerrada Pega esvarrendo em seu saco Aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho É poder no meio da estrada Música Pegou sua mala e foi Foi seguindo naquela estrada Deu apoio na porteira Correu toda a boiada O rava como dizia Fica meu velho camarada Música E os cavalos relixavam Batendo o pé no morão A bezerra machorrava Como quem diz não vai não E o vaqueiro coitado Seguiu naquele estradão Música Depois que ele saiu Foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro Que ele pôde perder E no dia em que saiu O gado começou a morrer Música Ali naquela fazenda Não tinha mais alegria Tava se acabando tudo Todo dia a dor morria E o patrão desesperado Não sabia o que fazia Um dia o patrão falando O que eu fiz meu senhor A mulher veio escutando Ligeiro lhe respondeu E se apagando a maldade De quem tanto lhe ajudou Música E o patrão se levantou E disse muito ligeiro Minha mulher vou agora Andar o Brasil inteiro Faço o que for preciso Mas eu trago o meu raqueiro Música Pegou o carro e foi Me seguindo muito apressado Chegando na capital Perguntou para o delegado Você me viu um vaqueiro Que andava a desprezar Música O delegado disse sim Agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda Onde não pude viver Pediu pra ficar aqui Até o dia de morrer Música E o patrão ficou suando Em um grande desespero Pediu para o delegado Deixa eu ver meu raqueiro Pra salvar minha fazenda Eu guardo qualquer dinheiro Música O delegado ligeiro Do patrão fez o mandado Quando ele viu seu raqueiro Naquela cela assentado Me abraçou e disse a ele Me perdoe que estou errado Música O raqueiro levantou E disse muito apressado O patrão vem me buscar Para a curta do seu gado Ele disse sim senhor Que no dia em que deixou Tá tudo desmantelado Música E o raqueiro ligeiro Acompanha seu patrão Chegando lá na fazenda Foi tão grande a animação O gado raso pulava E os cavalos Ele estava batendo Pelo morão No mesmo dia o patrão Ligou pra o Brasil inteiro Preparou uma vaquejada Ele convidou todos Aquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Aquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Gibão de couro Gibão de couro Música Mulher e gata Por você vivo sofrendo Apaixonado bebendo Porque você não me quer Saiba que eu Estou vivendo tão sozinho Sem amor e sem carinho Por tua causa a mulher E o meu cavalo Já está perdendo a cela Cada vez que lembro dela É paixão e vou beber Deixa o cavalo Deixa o gado É pra cancela Eu do coração dela Pra melhorar meu viver E o meu cavalo Já está perdendo a cela Cada vez que lembro dela É paixão e vou beber Deixa o cavalo Deixa o gado É pra cancela Eu do coração dela Pra melhorar meu viver Tenho saudade Daquele amor gostoso Do teu reino de amar Qualquer um me pede e diz Estou sofrendo Sem ter você Sem ter você Sem ter você E o meu cavalo É pra cancela É pra cancela Eu do coração dela Pra melhorar meu viver É pra cancela É pra cancela Sem ter você 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 E o meu cavalo É pra cancela Sem ter você 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 Sempre que lembro dela É paixão e vou beber Deixa o cavalo, deixa o gado, é pra cancela Pelo coração dela, a melhorar de viver Tenho saudade daquele amor gostoso Do teu jeito de amar Qualquer outro me pega e diz Estou sofrendo sem ter você, mulher Vem de novo pra me ver, vem a me fazer feliz E o meu cavalo já está perdendo a cela Cada vez que lembro dela, minha paixão me vou beber Deixa o cavalo, deixa o gado, é pra cancela Pelo coração dela, a melhorar de viver E o meu cavalo já está perdendo a cela Cada vez que lembro dela, minha paixão me vou beber Deixa o cavalo, deixa o gado, é pra cancela Pelo coração dela, a melhorar de viver E o meu cavalo já está perdendo a cela E a mulher linda e admirada Pra se não te desejar uma louca tentação Eu já sonhei, eu já senti, eu já correi Coração tá arriado nesse toro de paixão Essa mulher é muito linda Essa mulher é muito linda Este efeito de menina me fascina Mulher bonita, meu povo forte Outra mulher, meu coração vai no galor Quando ela passa a terra toda estremece Velho de noventa anos Tu abre a boca, a barba desce Essa mulher é fascinante e desejada Mulher, tu for feita errada Meu prazer me enlouquece Essa mulher é muito linda Este efeito de menina me fascina Mulher bonita, meu povo forte Outra mulher, meu coração vai no galor Essa mulher é muito linda Este efeito de menina me fascina Mulher bonita, meu povo forte Outra mulher, meu coração vai no galor Eita mulher, linda e admirada Pra se não te desejar Uma louca tentação Eu já sonhei, eu já senti Eu já sonhei, eu já correi Coração carriado Nesse toro de paixão Essa mulher é muito linda Este efeito de menina me fascina Mulher bonita, meu povo forte Outra mulher, meu coração vai no galor Essa mulher é muito linda Essa mulher é muito linda Este efeito de menina me fascina Mulher bonita, meu povo forte Outra mulher, meu coração vai no galor Quando ela passa a terra toda Estremece, velho de noventa anos Abre a boca, abre a boca, a barba desce Essa mulher é fascinante e desejada Mulher, tu for feita errada Meu prazer me enloquece Essa mulher é muito linda Este efeito de menina me fascina Mulher bonita, meu povo forte Outra mulher, meu coração vai no galor Essa mulher é muito linda Este efeito de menina me fascina Mulher bonita, meu povo forte Outra mulher, meu coração vai no galor Gibão de couro A nova cara das vaquejadas Camino que lá vai indo Pra o rumo da minha terra Por favor faça a parada A casa branca da serra Ali mora a velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Camino de cá Camino de cá pra mãe Do meu cavalo Que o sina do pai me deu Do meu cachorro campeiro Do meu cachorro campeiro Deu baluinho brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Vai, caminheiro Vai, caminheiro Me faça esse favor Vai, caminheiro Vai, caminheiro E faça esse favor Camino de cá Pra mãe Ela não se preocupar Se Deus quiser Esse ano Eu consigo me formar E eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar E até a próxima É, manda Se eu for mal nos estudos Ouça os afelhos de quem canta e chora, e o seu ex agora não quer ser mais eu Faz comigo um fim de semana, em uma cabana presa em meus abraços Até doido que segunda-feira, ou se ainda queira dormir em outros braços Até doido que segunda-feira, ou se ainda queira dormir em outros braços Então meu gosto, aquece seu corpo, e receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível, e só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir o sim, você será por mim eternamente amada Eu sei de muito, e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito, e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada Como o geólogo do seu coração, desde que eu deixo seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado, e eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afé, no seu alfabeto eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa que eu só conto, quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto, quando marca ponto no seu ponto G Como o geólogo do seu coração, desde que eu deixo seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado, e eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afé, no seu alfabeto eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa que eu só conto, quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto, quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto, quando marca ponto no seu ponto G Amo a seus defeitos, eu vou doar ao Z É minha virtude, eu mudo de casa caso você mude Então não use sombra e não coloque, seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica, quanto mais simples mais bonita fica Panete, pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóia e se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial, madeira a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer teu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Pra mundo eu peço perdão Ao meu pai, um importante E a turma da guardante Que vive a tomar pifão E lhe de copo na mão Acabou o seu dinheiro Falo pra meus companheiros Em menos de um segundo Quanto sofre nesse mundo A mulher de um cachaceiro Tem homem que é casado Espreza sua mulher Vai dormir num cabaré E volta sem nenhum cruzado Tem todo canto danado Chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro Que é o dono do mundo Quanto sofre nesse mundo A mulher desse vaqueiro Olha o meu compadre Hélio Que vem lá da cabaceira Lá tem caixaça rancheira Toda hora e todo dia Desconhece a preguizia Acabou o seu dinheiro Se tornou um maloqueiro Um bebarrão, um vagabundo Quanto sofre nesse mundo A mulher de um bandolê E já avisei lá em casa Falei pra minha mulher Num dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque em meu caixão Quarenta litros de trem E uma grade de cerveja E um punhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré E tão dizendo Hoje em dia Você pode botar fé Que a banda que tá chegando Essa é cheia de mulher É a banda sem parede Escute aí como é Se tem festa e cantoria É só dizer onde é Se tiver mulher bonita Vou de carro ou a pé Vou falar do amigo marão Que bebe merro todo dia Bebe quente, bebe fria Bebe pra frio esquentar Começa a se apaixonar Bebe outra pra esquecer Já começa a perceber Que a cachaça vai pegar E se vai se levantar E a conta quer pagar Vou contar a triste história A história de um vaqueiro afamado Trabalhou sessenta anos Em uma fazenda de gado E depois de ficar velho Do patrão foi desprezado O patrão desse vaqueiro Não pode mais campear Já está velho demais Escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto Pra você poder morar O vaqueiro disse Patrão, eu lhe peço um favor Não tenho casa e nem dinheiro E não sei pra onde vou E aqui estou, ele cansado Deixa eu morar com o senhor O patrão desse vaqueiro Tá com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco Aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho É morrer no meio da estrada Pegou sua mala e foi seguido Naquela estrada Deu um aboio na porteira Correu toda boiada O rabo como dizia Fica meu em camará Os cavalos relixavam Batendo o pé no morão A bezerra, mas chorava Como quem diz não vai não E o raqueiro, o coitado Seguiu naquele estradão Depois que ele saiu Foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro Que ele pôde perder Desde o dia em que saiu O gado começou a morrer Ali naquela fazenda Não tinha mais alegria Tava se acabando tudo Todo dia foi morrer E o patrão desesperado Não sabia o que fazer Um dia o patrão falando Que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando Ligeiro lhe respondeu Está pagando a maldade De quem tanto lhe ajudou E o patrão se levantou Se disse muito ligeiro Minha mulher vou agora Andar o Brasil inteiro Gato que for preciso Mas eu trago meu vaqueiro Pegou o carro e foi Andando muito apressado Chegando na capital Perguntou para o delegado Você me viu um vaqueiro Que andava a desprezar O delegado disse sim Agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda Onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui Até o dia de morrer O patrão ficou suado Em um grande desespero Vejo para o delegado Deixa eu ver meu raqueiro Pra salvar minha fazenda Eu pago qualquer dinheiro O delegado do patrão O patrão fez o mandato Quando ele viu seu raqueiro Naquela cela sentada Que abraçou e disse a ele Me perdoe que sou errado E o vaqueiro E o vaqueiro levantou Se disse está perto do ar O patrão veio me buscar Para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor Desde o dia em que deixou Está tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro Acompanhou seu patrão Chegando lá na fazenda Foi tão grande a animação O gado rava e pulava E os cavalos relixava Pedindo o boi no morão No mesmo dia o patrão Ligou para o Brasil inteiro Preparou uma vaquejada E convidou todos os vaqueiros Naquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Naquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Não amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrar No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrar No pé da cajarana Eu já amarrei o touro E você não desamarra Se a gente se agarra Eu te mato o bicho onde Vai ser grande o desaforo Minha volta é a de anda Quem dizia se não engana Esteja bem avisado Que o touro fica amarrado No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrar No pé da cajarana Eu juro, por Deus, eu juro O seu pensar é de louco Louco não engole o louco Come quieto um dia puro Quem não quer meu dia puro Entregue a pastiana Despeço essa semana Dos meus filhos abençoados E o touro fica amarrado No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Comigo é prego batido E a ponta bem virada Na que a hora da parada Eu estou bem prevenido Pode vir tão decidido Vou pular cedo da cama Dê adeus a pastiana Se considera um finado E o touro fica amarrado No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Eu não sou cabra-mufinho Sempre fui homem valente Mas tem coisas que a gente É quem faz o mau destino Sou pai de quatro meninos E o seu couro é tenciado Mesmo sendo um finado Eu te entrego a pastiana Não mate o touro amarrado No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana É assim tenho razão É um caso de família Terminou nossa colhia Acabou toda a questão E nós dois somos irmãos Conhe os meninos criados Quero ver tudo educado Viva bem com pastiana Mas deixe o touro amarrado No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Vou contar uma história Que comida aconteceu Uma festa de vaquejada Uma morena apareceu Tocou o meu coração E até o meu alazão Os olhos dela bateram A morena era parceira No corpo bem desenhado Teu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúmes Não quis mais correr no carro Depois saiu do jiqui Meu cavalo aguou Com ciúmes da morena Parado ele ficou Depois saiu do spinote Que a velha se adorou Nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dom Ele dá todo sustento Que isso fosse um medo Acabar o ciume Vou contar uma história Que comigo aconteceu Uma festa de vaquejada Uma morena apareceu Tocou o meu coração E até o meu alazão Os olhos dela bateram A morena era parceira No corpo bem desenhado Teu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúmes Não quis mais correr no carro O boi saiu do jiqui Meu cavalo aguou Com ciúmes da morena Parado ele ficou Depois saiu do spinote Que a velha se adorou Nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dom Ele dá todo sustento Isso tudo fosse um medo Acabar o ciume Música 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 Mulher você tem o dom Que faz seu homem sofrer Triste do coração Triste do coração bobo Que se apega com você Tem coração leiviano Porém um corpo delgado Seu sangue corre nas veias Não é quente Ele é gelado Seu olhar tem artimanha Porém sabe conquistar Seus olhos verdeado Paralisa meu olhar Foi só questão de segundos Pra ele se apaixonar Música Mulher você tem o coração Mulher você tem a chave Me tire dessa prisão Fui preso no laço forte Chamada amor e paixão Caí num golpe perfeito Por nome de solidão Música Mulher formosa Mulher formosa bonita e carinhosa Tem o seu corpo a arma da sedução Seu coração transformado em pedra bruta Sai machucando sem pedaço Está perdido quem se apaixonar por ela Essa mulher ela não tem coração E não se entrega ao prazer do sentimento Sai machucando sem pedaço e sem perdão Seu coração é uma roseira de espinho Seu coração é uma roseira de espinho Tem flores belas Mas também contém espinho Que fere o peito e o corpo sangra de dor Mulher formosa Mulher formosa tu és a mais linda flor Mulher você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração bobo que se apega com você Mulher você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste do coração bobo que se apega com você Mulher você tem o dom de fazer o homem sofrer Mulher você tem o dom de fazer o homem sofrer Música 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 Tego, lego, tego, lego, tego, lego, tego, Tego, lego, 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 tego, Iê galego, ô ôoo O seu nome é esquecido nas quebradas no sertão Nunca mais ouvirão seu cantado violão É demais, tanta dor, a chorar de amor Aleluia Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o banhadeiro está quebrado Alô, meu doutor de jama, segura meu raquete O som dos paredores Segura o raquete, vai no meu Brasil Arrede, olha, busca a pé, meu tchê, tchê, tchê Desculpa, tchê, 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 tchê Vem, 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 vem Vai Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado Que o vestido eu já comprei E o banhadeiro está quebrado O meu burrito acelado Foi calor aqui, sei lá Atravesso o rio a nave Mas não deixo meu amor Mineirinha vou embora Eu vou falar com o meu amor Do teu lado tem maduque Do outro lado também tem Atravesso o rio a nave Só a vida em ver, meu bem Mineirinha vou embora A outra semana que vem Segura o meu querido, Mércio Vale o raquete Olhe, me despira o raquete Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem na pedra do caminho Mando em barrer a estrada Me deixe o bumbum e pio, cérebro da madrugada Mineirinha, vou embora, eu vou vender minha boiada Já me pediu, dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse, deixe eu render meu gado E o vestido eu já comprei, e o boiadeiro está quebrado Se eu quero, eu vou vender minha massa aqui, meu Mas o meu burrista salado Fabiano que selou, atravessa o rio a nave Mas não deixe o meu amor Mineirinha, vou embora, eu vou falar com o meu amor E do seu lado tem batuque, do outro lado também tem Atravessa o rio a nave, só a fim de ver meu bem Mineirinha, vou embora, a outra semana que vem E tira a pedra do caminho, mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho, cérebro da madrugada Mineirinha, vou embora, eu vou vender minha boiada Minha mãezinha querida, ô minha mãe adorada És a mulher da minha vida, minha santa imaculada Porque aqui nesse mundo, quem tem sua mãe tem tudo Quem não tem mãe, não tem nada Quando a mãe vê um filho se preparar pra sair Ela fica apeiada, eles vão se divertir Em farra, em bebedeira, ela passa a noite inteira E não consegue dormir Quem tem sua mãe querida, trate ela com prazer Lhe dê amor e dê carinho, não faça ela sofrer Não lhe troque por ninguém, só sabe o ralo que tem No dia que tu perder Alô, Zito Lindavo! Quem perdeu o amor de mãe, lembra e chora com saudade Porque mãe, só existe uma, que ama sem falsidade Eu tenho minha mãe querida, enquanto ela estiver viva Eu tenho felicidade Seus cabelos branquearam, seu olhar se escureceu As suas pernas cansaram, seus nervos enfraqueceram Minha mãezinha querida, é estudo da minha vida Presente que Deus me deu Ofereça essa canção, que eu escrevi com amor Meu amigo Ney, pra todas mamães do mundo E a mãe que me criou Mulher brava de coragem, receba essa homenagem De Rianzinho a Boiador Mulher brava de coragem, receba essa homenagem De Rianzinho a Boiador Gravações, observações Som dos Paredões